Item 5, processos 48.500, 5441, 2012 e 35. Proposta de abertura de audiência pública para obtenção de subsídios e de informações adicionais para regulamentar os procedimentos de cálculo relativos aos processos de reajuste tarifário anual das cooperativas permissionárias de distribuição de energia e dos componentes financeiros pertinentes constante do módulo 8 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor-relator, doutor Romero Donizete Rufino. Então, aqui diz respeito à abertura de uma audiência pública com vista a incorporar no PRO-RETE a metodologia do processo de reajuste da supermissionária, como foi comentado. Então, ainda é uma abertura de audiência e é para incorporar no módulo 8 do PRO-RETE o processo de reajuste. Esse é o resumo do relatório. Procuradoria. Aqui é a questão sujeita à regulação da ANEL, o artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, para estabelecer as metodologias a serem aplicadas nos reajustes tarifários das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica, propõe-se a divulgação da página, na página da internet, sobre o link à audiência pública de 2012, a nota técnica 428-2012 da SRE, de 10 de dezembro de 2012. A regulamentação proposta visa consolidar os procedimentos relativos ao cálculo do reajuste tarifário anual das permissionárias a partir do estabelecido nos contratos de permissão, observando estritamente o que estabelecem as leis normas referentes ao assunto. Com efeito, o que pretende, através do modo 8 do PRO-RETE, é regulamentar os procedimentos adotados pela ANEL no processo de reajuste tarifário anual. Então, só em reforço, na verdade, aqui, o procedimento de reajuste, ele já está contemplado no contrato de permissão e já existe hoje uma disciplina proposta que é apenas sistematizar isso a nível do PRO-RETE. Portanto, aqui, se os senhores concordarem, eu não vou repassar cada tópico aqui, de novo, porque isso é uma regra já aprovada por nós, é só para incluir no PRO-RETE, é a abertura de uma audiência pública. Então, eu passo para a proposição de voto. Com base na legislação vigente do que consta do processo e nos fatos relatados, voto por aprovar a promoção de audiência pública, modalidade de intercâmbio documental e pela publicação do seu respectivo aviso no período de 26 de dezembro de 2012 a 25 de janeiro de 2013. aqui vai agradar o Zé Renato, que está respeitando os 30 dias, não precisa da justificativa que ele tanto tem solicitado. Para obtenção de subsídios e informações adicionais para regulamentar os procedimentos de cálculo relativo aos processos de reajuste tarifário anual das cooperativas permissional de distribuição de energia elétrica, bem como por autorizar a disponibilização no endereço eletrônico desta agência, da nota TEC 428-2012 da SRE, de 10 de dezembro, e da minuta do submodo 8.23, reajuste tarifário anual, módulo 8, permissional de distribuição. É o voto. Em discussão, não tem nada do outro processo da revisão que interfere aqui nessas datas aqui, não? Não, nada. Como eu disse, a revisão tem uma regra própria e o que nós temos feito, em função de não termos deliberado aquele processo da metodologia da revisão em tempo, algumas permissionárias já deveríamos ter feito a primeira revisão, o que temos feito, vocês devem se lembrar, é prorrogar a tarifa até que essa possa ser feita, mas o reajuste tem o seu caminho próprio, né? Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, a turista de aprovar a promoção de audiência pública em modalidade até a câmbio documental e pela publicação dos respectivos avisos, no período de 26 de dezembro a 25 de janeiro de 2013, para obteção de subsídios e informações adicionais, para regulamentar os procedimentos de cálculos relativos ao processo de reajuste tarifário anual dos cooperativos permissionais de distribuição de energia elétrica, bem como autorizar a disponibilização no endereço eletrônico da agência da nota técnica 428.012 da SRE e da minuta do submódulo 823, reajuste tarifário anual do módulo 8, permissionais de distribuição.